Música P.H. Iiii, P.H. O P.H. hoje é o dia dele, em duas assistências lindas, deu chapéu. Esse aí merece um almoço com o Ronaldinho Gaúcho. Olha a bola lançada lá na área, nas mãos com o Matheus Augusto. Põe o P.H. no rolê com o Ronaldinho Gaúcho. Não sei se o P.H. é casado, a mulher dele numa hora dessa se desespera, né? Fala, não, com o Ronaldinho Gaúcho não. É o P.H. fazendo uma festa. Tomou, hein? Canetinha aí, Heitor levou. Pelo Carlão. A bola sobra com o P.H. Vem o Norusca, cruza a meta pra área. Gol! Pereira. Na linha de fundo pro P.H. O cruzamento do P.H. pro Carlão. Gol! Jogando, dribando, setor defensivo, sai o gol. Agora o Guilherme Teixeira também, né? Passa errado. O Carlão quase, quase fez o gol. O Marília tá vacilando. Olha o Noroeste, cara a cara. Olha o gol, olha o gol. Sobrou, sobrou. Gol! E nos apréscimos, Ballardinho chutou de longe. O belo gol fechou com a capa. Noroeste 5. Capita. P.H. bem aberto. Pela esquerda vai encarar a marcação do Luiz Roberto. P.H. balança o corpo. Busca a linha de fundo. No cruzamento, Matheus Blende de cabeça! GOOOOOOOL! O Jonatas Paulista deixa a bola correr. Chama o Pedro Felipe, aberto pela canhota. Tem qualidade. Camisa 11, ultrapassagem do P.H. O cruzamento, quem é que chega? A bola passou ali pelo Matheus Blende. Insiste Noruska. Cruzamento no segundo pau. Pedro Felipe! GOOOOOOOL! Vai ser difícil ele coordenar. O pessoal tá acostumado com ele ali. Olha o chute. Olha o chute! Meio que despretensioso lá da intermediária do P.H., né? Olha a batida do P.H. Olha onde ela passou. Do Libano. Caiu aqui pro P.H. Domina, solta na frente pro Carlão, comandante de ataque. Tá aí o Miller. O Emerson Miller. Pro P.H. Tenta o levantamento pra área. E a bola cruzada. Chega do outro lado. Olha a batida pro gol! Mais um vacilo defensivo da equipe do Marque. O Noroeste aproveitou e quase quase fez o terceiro. Vai na jogada individual. P.H. Fez a finta na linha de fundo. Ergueu a cabeça no cruzamento. O Carlão! A bola... O Carlão! Guizão! Foi bem demais a sobra. P.H. de primeira! Essa bola passa perto do... Bola invertida pro P.H. Bola invertida pro... Em todos os cantos do Brasil. Pode deixar o seu voto. Olha o Noroeste. Segura o Rodrigo que vem. P.H. pela esquerda! Santana trabalha com o Diego Maia. Diego Maia pro P.H. P.H. devolve para o Diego Maia. Noroeste. Vai trocando passos no seu campo de ataque. P.H. P.H. Diego Maia. P.H. O meia dúzia. Nossa, que lindo drible. Passou pelo Rafinha Potiguaro. P.H. Vai avançando lá do esquerdo. Ele é canhoto. Buscou a linha de fundo. Cruzamento. Quem é que chega? É o Pereira. Foi de pé. Não conquistou o acesso, mas fez realmente uma grande campanha no Paulistão A2. E vem na Copa Paulista. Na velocidade. Lá pela direita. Trabalha o Noroeste. Carregou o pé esquerdo. Olha a batida. Bola desviada. Darney. Sabe quem que estava nessa aí? Paulo Almeida. Ele entrou agora. Do lado esquerdo. Diego Maia. P.H. Que entrou muito bem no jogo. Camisa sexta do Noroeste. Trabalha curtinho. Com o Guilherme Vieira. Diego Maia. Guilherme Vieira. Busca a linha de fundo. Bola explode ali no Rafinha Potiguar. Sobra com o Felipinho. O Felipinho tenta sair jogando rápido. Mas o P.H. Avança e vai pintar a expulsão do Felipinho. Está expulso. Camisa dezessete do Grêmio. Prodeçou por ele. Diego Maia dominou no peito. Trabalhou com o P.H. P.H. faz o co... Cobra Denner. Chute o mascado. Hehehe. Aí é a disputa. É Luizão ou Eduardo Biasos. E o domínio ali me parece do P.H. Foi um domínio espetacular. Porque essa bola foi lua. Agora vamos ver a postura do Noroeste. Se vai sair mais para o jogo. Se vai pressionar. Com certeza. Agora o jogo vai pegar fogo. Olha o P.H. Noroeste chegando pela esquerda. Do outro lado a geral. E o Marília vai tentando no lançamento. Biss. Bola sobra com o João Lucas. Raspou de cabeça o caralão. Espalmou o André Luiz. Numa grande oportunidade. Muito bom o jogador, hein? É. Jogou naquela equipe do Noroeste que foi uma espécie de campeão do interior. Ainda não tinha, viu, Vinícius? O título é... Recuperação na bola. E vai o tal do P.H. Na velocidade. Na linha. Na grande área. Vai na jogada individual. No cruzamento. A bola bateu no P.H. Bem demais na marcação. O P.H. Limpo. Recomeça. E aí aparece ali o 33. O Deleuços. Tirando. Ela botou. Caiu ali. O Cristiano. Ele vira de lado do outro. Isso aí. É aqui. Volta com o João Lucas. Vai carregando. Protege. Bem demais. Limpo na bola do P.H. Que é bem a cabeça e vai na boa. O final cobrado ali pelo dobro. Fucca Willis. Você gosta de um. Vamos, Douglas. São Beno. Sai jogando São Beno. Temo na frente. Briga pela porta. Tem bola ali. Cristiano. Sobe contra a casa. Tem coisa que tem. Não vai sair. O 24. Omo. E pato. Já gotei a data. Então, nós. Vindo. Agora o passo. Entendeu. Virou a narração de UFC Agora é o momento que a gente narra Que parece que a gente está Naquelas transmissões da Globo Que transmitiu UFC atrasado Que todo mundo já sabia o resultado Bom, o resultado é o seguinte Gostas dele Tendo que vir ajudar bastante o Balardinho PH, daquela sambada Ninguém encosta Ele vai na bola longa, Jonatas Paulista Curtindo uma de panta esquerda Protege, achou bom passe Para o PH no meio Bola não subiu, passou Leandro Vilela, agora pode ter o contra-ataque O Noroeste com o PH Colocou na frente, na velocidade Olha o Noroeste chegando PH pedalou, trouxe para o meio E a falta é marcada Para cima dele Eu vou te contar, não sei quem correu Mas o PH, o juiz Está louco, rapaz Que pedalada bonita do PH Falta perigosa Desvio de primeiro pau do Carlão A bola não passa Chega para ficar com ela O PH Começa jogando com o PH Do lado dele Sempre na perna canhota Lembra que o lateral direito Mas está jogando na posição invertida Hoje o Noroeste com dois laterais esquerdos em campo PH avança Passou pelo Eric Ele cortou para a perna canhota Aqui é a boa Tentou o chute Mas chegou antes o PH Agora joga para fora Para fora de perigo Da área do Noroeste A bola está em campo Com o Isael Foi bem interessante Essa presença do João Lucas E decisiva Para fazer o gol Vale a bola no campo ofensivo Marília Vinha o Maqui Porque Já se recompanha a defesa do Noroeste Que sai jogando Um pouco E tem sido a Copa Paulista Para essas duas equipes Criam oportunidades até Mas Olha o Noroeste chegando PH na direita Com a perna canhota Corta para o meio Fez o cruzamento Olha o Carlão Deu de cabeça Pediu um toque de mão O professor Mandou seguir PH fez o cruzamento Lance legal 4 pontos Lembrando que o Primavera joga no mínimo Muito bem Que pode disparar Na liderança Faz o vença Chegaria a 9 pontos Cercado ali pelo Wellington Ele devolve de primeira Para o PH PH Ih rapaz Caneteou Tirou para a dança Caiu Juizão Oliveira Para cima da barbação E o Douglas Passando ali no postado Da raga Tentou o passe Corta A defesa do Noroeste Vai tentando Avançado Contra-ataque O PH Pulou antes Perdeu o tempo da jogada Balardinho Esse é o PH PH para o Denner Tem liberdade Se dominar vai levar perigo Agora é uma rodada Que todos os resultados importam Para definir Os enfrentamentos De quartas e finais Olha o Noroeste Chegando PH fez o break Perna direito Levantamento Cruzamento O que é que chega? Se ajustando Na tática É um cara que salvou E garantiu pontos Importantes Para essa classificação Alve Rubra Jogadaça do PH Tinta-se 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 Tinta-se